E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí pra mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que tem movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço pra você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários pra deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos. E se você gosta de fazer uma fezinha, esse vídeo tá sendo feito com o patrocínio da Betfair, que é uma casa de apostas esportivas que inclusive tem o Ronaldo como garoto propaganda. E a Betfair tá oferecendo um bônus de boas-vindas de até 200 reais nas apostas esportivas. O que você botar nesse primeiro depósito, a casa dobra pra você. Então clica no link aqui da descrição do vídeo, faz lá o seu cadastro na Betfair e começa a apostar, né? Boa sorte, ganha uma moeda por lá. Só lembra de sempre apostar com responsabilidade, aposta é pra se divertir. O Cruzeiro oficializou a contratação do atacante Matheus Davó, de 23 anos, que pertencia ao Corinthians. Ele assinou o contrato até dezembro de 2025 e segundo o Globo Esporte, o Cruzeiro pagará 3 milhões e meio de reais por 60% dos direitos econômicos. Se essa informação do Globo Esporte procede, eu já passo a ver a contratação com outros olhos, tá? Porque o papo até então é que o Matheus Davó viria pro Cruzeiro sem custos, né? Ele tava aí no último ano de contrato com o Corinthians, não ia ser aproveitado por lá. Viria sem custos com o Corinthians mantendo um percentual dos direitos. Coisa parecida que aconteceu com o Matheus Vital. E seria uma aposta válida porque o Davó fez uma boa Série B com a camisa do Bahia. Eu acho que é um jogador que pode sim se encaixar no elenco do Cruzeiro e ser uma boa opção de ataque. Agora, pagar 3 milhões e meio na contratação dele, eu acho um absurdo, assim, ó. Uma cagada sem tamanho e é um erro grave dessa gestão. É só a gente analisar que o Cruzeiro recentemente abriu mão do Edu, né, que foi emprestado lá pros Emirados Árabes. E o Edu é um jogador que pode ser questionado, nunca jogou Série A, ok. Mas o Edu tava adaptado ao Cruzeiro, acostumado com o ritmo, tava jogando bem, tinha o apoio da torcida. Você abre mão do Edu por 500 mil reais, né, que é o valor que foi noticiado por empréstimo. Pode ser que ele seja comprado no futuro ou não. Mas você abre mão do seu atacante titular por 500 mil e traz uma aposta pagando 7 vezes mais o valor, assim, não faz sentido nenhum, tá? Realmente, o Matheus Davó não tem culpa disso, tá? Vamos aprender a separar as coisas, né? O atleta não tem culpa do valor que pagam por ele. Mas é surreal o Cruzeiro pagar 3 milhões e meio de reais nele. Eu espero realmente que essa notícia do Globo Esporte seja desmentida, que não seja verdade. E já que o Davó veio, tomara que jogue bem, que meta muito gol. Mas é surreal o Cruzeiro pagar isso, velho. Eu tô com dificuldade de acreditar. E o volante Fernando Henrique também foi anunciado como novo jogador do Cruzeiro. Ele rescindiu o contrato com o Grêmio e assinou com o nosso clube até dezembro de 2025. Ninguém citou valores na negociação, mas é fato que o Grêmio manterá um percentual dos direitos. O Fernando jogou 23 vezes pelo time profissional do Grêmio, mas nessa temporada 2022 foram apenas 6 partidas. Diferentes treinadores passaram por lá e poucos deram, de fato, sequência, oportunidade pra ele, né? Ele teve alguns jogos com o Filipão, teve jogo com o Thiago Nunes, teve alguns jogos com o Roger nessa temporada, mas muito pouco. Acho que esse tipo de notícia que os portais citam, né? Os clubes vão dividir os direitos do jogador. Dividir como? O Grêmio fica com qual percentual? Ninguém falou sobre isso e ninguém pergunta também. Isso me incomoda, pra ser bem sincero com vocês. Mas a menos que apareça daqui a pouco que o Cruzeiro tá pagando 3 milhões de reais pelo Fernando Henrique, eu acho que é uma boa aposta sim, tá? É um jogador que mostrou, bom recurso técnico, a torcida do Grêmio gostava muito dele, né? Não queria que ele saísse, pedia que ele tivesse mais oportunidades. É um cara ainda muito jovem, 21 anos, acho que pode se desenvolver bastante e ajudar o Cruzeiro. E segue a novela envolvendo o zagueiro Bruno Valdez. A última notícia é que ele disse à rádio Monumental do Paraguai que o clube que ele está mais perto é o Cruzeiro. Segundo o Globo Esporte, ele tem proposta dos Estados Unidos e da Arábia Saudita. Pra mim tá muito claro que se o Valdez quiser vir pro Cruzeiro, ele vem. A proposta já foi colocada na mesa, o jogador tá analisando. E assim, fica aquela impressão de que ele tá esperando aparecer coisa melhor, né? Tem essa proposta do Cruzeiro, dos Estados Unidos, da Arábia. O cara vai dando uns diazinhos esperando pra ver se aparece alguma outra coisa até financeiramente mais interessante. E ao contrário da maioria, eu não vejo o menor problema nisso simplesmente porque é a vida do cara. O Bruno Valdez já tem 30 anos, então esse possivelmente seja o último grande contrato da carreira dele. Tudo depende do que ele vai jogar, seja no Cruzeiro ou em outro clube, né? Ele teve uma passagem longa no México, foi bem sucedido, ganhou títulos, foi capitão, o maior zagueiro artilheiro da história, beleza, cumpriu o ciclo dele lá. Se vier pro Cruzeiro, beleza, um jogador que parece ter bons recursos, se chegar, acho que pode nos ajudar. Agora, se não vier também, amanhã faz dois dias, irmão, sabe? Assim, na boa, a grande maioria das pessoas que tá dizendo agora que o Bruno Valdez é o grande zagueiro que o Cruzeiro precisa contratar, nunca viram ele em campo. É claro que tem exceções, mas pouquíssimas pessoas aqui no Brasil acompanham o campeonato mexicano de forma regular pra ter uma opinião contundente sobre esse jogador, tá? Acho que é uma boa aposta, o que foi informado aí de salário, tudo isso, são valores importantes. Do tipo que um clube paga pra um atleta que chega pra ser protagonista, né? Pra ser ali um líder do sistema defensivo. Se der tudo certo, quiser vir pro Cruzeiro, ó, fé, irmão, vamos lá nos ajudar aí nessa temporada e na próxima, né? Porque o contrato, dizem que seria válido por duas temporadas, mas nesse momento é aguardar, gente. Não tem nada concreto até agora e esse negócio de falar com uma rádio que o clube que ele tá mais perto é o Cruzeiro significa nada. E o Almendra segue na mesma situação, treinando separado no Boca Juniors e de acordo com o GE, o Boca não pretende abrir mão do jogador antes do fim do contrato. Situação similar ao que estão fazendo com o goleiro Rossi, que assinou pré-contrato com o Flamengo. A sensação desses casos é que vira uma mistura de pirraça com burrice, né? Porque você pega o Boca Juniors, que não tá aproveitando o jogador. A última partida do Almendra pelo Boca foi em fevereiro, tá? Então, quer dizer, tem quase um ano que o Boca não aproveitou o atleta. Primeiro teve a questão da indisciplina, ele brigou com o treinador e depois o Boca Juniors procurou pra renovar o contrato. Ele disse que não ia renovar, então deixaram ele encostado, treinando separado. Quer dizer, o Almendra já perdeu praticamente um ano de carreira. O Boca Juniors vira e fala assim, não, eu não vou abrir mão dele, vai ficar aí treinando até junho e eu pagando o salário do cara. Me parece, inclusive, que essa demora pra que o Cruzeiro assine um pré-contrato com o jogador passa um pouco pelo interesse do agente do jogador. Em qual sentido? Ele fica esperando, especialmente durante esse mês de janeiro, que o mercado de transferências na Europa tá aberto, pra ver se aparece alguém disposto a pagar uma grana pro Boca Juniors e antecipar essa situação. Lembremos disso, o empresário do jogador representa o atleta. A obrigação dele é buscar o que é melhor pro Almendra, não pro Cruzeiro, tá? Então o Cruzeiro, que tem esse interesse em assinar um pré-contrato com o jogador que foi noticiado há alguns meses, né? É uma novela bem demorada, inclusive, tá nessa situação, tá em aberto. O Cruzeiro já fez uma proposta, parece que tem uma conversa encaminhada, mas se o agente tiver a possibilidade de tirar o Almendra do Boca agora, é muito melhor pra eles. O Boca não parece disposto a abrir mão do jogador agora. Será que o Cruzeiro estaria disposto a botar uma grana nessa história? É outra coisa que ninguém pergunta. O Cruzeiro estaria disposto a deixar um percentual dos direitos econômicos com o Boca Juniors? Também é uma situação que não foi esclarecida. Então tem meses que esse negócio vai se arrastando e a gente nunca sai do lugar. E pra gente que tá vendo de fora, a solução parece meio óbvia, né? Você fala assim, cara, o Cruzeiro quer o jogador agora. O Boca Juniors não vai utilizar o jogador, vai perdê-lo de graça. Senta todo mundo na mesa, o Boca fica com o percentual do jogador, libera ele seis meses antes, deixa de precisar pagar o salário dele, e o jogador pode voltar a jogar um pouco antes. Seria o melhor pra todo mundo. Mas no futebol, nem sempre as pessoas estão enxergando o óbvio, muito menos preocupadas com fazer o que seria melhor pra todo mundo. Não é segredo pra ninguém que o Cruzeiro segue no mercado buscando aí um centroavante e um lateral esquerdo, né? Não temos novos nomes vinculados ao clube sendo ligados até o momento que eu fecho esse vídeo. E o Suazo, lateral esquerdo chileno, que o Cruzeiro parece que fez uma proposta, tá bem encaminhado pra jogar no futebol turco, deve ser jogador do Besiktas, infelizmente. O atacante William Potker entrou na justiça contra o Cruzeiro. Segundo a Itatia, ele cobra mais de 2 milhões e 600 mil reais, referentes a direitos trabalhistas não pagos. Ele tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2024 e está emprestado ao Curitiba até o fim de 2023. O que me chamou a atenção é que uma das reclamações do William Potker é a respeito de verbas recisórias não pagas. E eu fiquei, como assim verba recisória se o cara continua vinculado ao Cruzeiro? Só que em abril do ano passado, quando ele voltou do empréstimo lá nas Arábias e depois foi novamente emprestado pro Havaí, teve um dia que o William Potker rescindiu o contrato com o Cruzeiro e foi registrado um novo contrato em abril. Então provavelmente essas cobranças que o William Potker está fazendo são referentes àquela primeira passagem dele pelo Cruzeiro, que na prática foi a única, né? Porque ele não teve outras passagens, mas como tiveram a brilhante ideia de assinar um contrato longuíssimo com esse jogador, o William Potker tem um vínculo longo com o Cruzeiro. Teve esse ajuste em abril do ano passado, então agora o jogador está aí na justiça buscando seus direitos daquilo que foi combinado e não foi pago. Aí, irmão, é, e cada um está fazendo seu papel, né? É dinheiro, o cara não vai abrir mão. Enfim, e o Cruzeiro uma hora ou outra vai ter que pagar, seja num acordo, na recuperação judicial, enfim. E pra fechar num clima melhor, o Cruzeiro vai enfrentar o Parauapebas do Pará nessa quinta-feira, 12 de janeiro, a partir das 10h30 da manhã em Penápolis. É mata-mata, quem ganhar segue adiante e empate leva pros pênaltis. O jogo vai ter transmissão do Sport TV. E ao contrário do Cruzeiro, que fez uma primeira fase de muitos gols, né? Um 5x0, um 6x1 e um 3x0, o Parauapebas é um time bem mais discreto, tá? Eles estão passando adiante e em três partidas marcaram dois gols e sofreram um. Mas conseguiram a classificação invictos, porque ganharam uma partida e empataram as outras duas. E é sensacional, porque eles ganharam do Cuiabá, que acabou sendo o líder do grupo, e não conseguiram ganhar do time que perdeu de 10x0 do Cuiabá. Então parece ser um time defensivamente mais forte, né? Vai ser um teste importante aí pros garotos do Cruzeiro, que tiveram um bom período de descanso, de recuperação. A minha expectativa é que o Cruzeiro faça uma grande partida e consiga seguir adiante, se classificar, avançar o máximo possível na Copinha. Uma notícia boa é que o Robert, que saiu com uma lesão no ombro no jogo de domingo contra o Penapolense, já apareceu treinando com o grupo no campo e talvez esteja à disposição pro jogo de amanhã. Infelizmente, eu não vou poder assistir essa partida na íntegra, justamente porque eu fui convidado pelo pessoal da Band pra participar amanhã lá do Donos da Bola, tá? Então eu só vou pegar aí o primeiro tempo, que depois eu tenho que me deslocar até a emissora, né? Mas então, galera, acompanha a partir de 10h30 o jogo do Cruzeiro aí na tela do Sport TV e a partir de 0h30, né? Mais ou menos aí a gente tá ao vivo lá na Band conversando fiado também. Esse vídeo fica por aqui, se você gostou eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários pra opinar sobre cada um dos assuntos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!